Vigilante Kid É a princesa dos cachos É a Camille Vitale Alice vai te ensinar essa nova brincadeira Camille vai te ensinar essa nova brincadeira Então preste atenção pra não ficar de bobeira Muita atenção pra não ficar de bobeira Quando eu falar estátua não pode se mexer Quando eu canto a dancinha rápido tem que fazer Errar vai sair da brincadeira, hein? Estátua Giladinho, 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 Giladinho Estátua Nombrim, 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 nombrim Estátua Estátua Te peguei, hein? Giladinho, 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 Giladinho Estátua Nombrim, 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 nombrim Estátua Giladinho, 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 Giladinho Estátua Estátua Te peguei Alice vai te ensinar essa nova brincadeira Camille vai te ensinar essa nova brincadeira Então preste atenção pra não ficar de bobeira Muita atenção pra não ficar de bobeira Quando eu falar estátua, não pode se mexer Quando eu canto a dancinha, rápido tem que fazer Errar, vai sair da brincadeira, hein? Estátua, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Estátua, nombrim, 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 nombrim Estátua, estátua, te peguei, hein? De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Estátua, nombrim, 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 nombrim Estátua, de ladinho, de ladinho, de ladinho Estátua, estátua, te peguei!